E aí pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E gente, nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz aquele efeito do Mario Quando ele leva dano em alguma coisa, ele fica piscando A imagem do personagem fica piscando Eu acho esse efeito um dos efeitos mais clássicos Um dos efeitos mais massa que tem pra fazer Porque ele é simples e ao mesmo tempo ele é Não é principal, mas qual é a palavra? Ele é um efeito muito massa Mas eu vou botar esse efeito porque Esse efeito ele deixa o jogo com ar de profissional Então eu vou pegar e vou mostrar pra vocês Como é que faz esse efeito da maneira bem simples A GDeveloper, ela deixa isso de uma maneira bem fácil Pra fazer isso, eu vou estar clicando aqui Antes de clicar no personagem, vamos botar alguma coisa Pra dar dano no nosso personagem Mas aqui, vou adicionar um novo objeto Aí aqui eu vou pesquisar na loja de recursos E vou aqui, cadê? Em partículas Cadê? É fácil, partículas Eu vou pegar isso aqui, ó Pixel flame Que ele é um fogo, só que em formato de pixel Vou dar um fechar E vou botar ele bem aqui, ó Só um detalhe Opa Eu não vou... Calma aí, cancela Tenho que pegar no pixelzinho, pronto Esse pixelzinho, você note que o fogo dele tá pra cá, né? Só pra vocês verem, ó Vou botar a fumaça também, ó Vou dar um play Vocês estão vendo? Não ficou tão legal, por quê? Porque o fogo tá na parte de cima Então eu vou pegar E vou arrumar isso aqui agora, ó Pra você botar as partículas da maneira correta É que eu sempre clico na parte de baixo Pra virar isso é bem simples, ó Pronto, ó Tá vendo? Clica na partícula Nessa parte aqui de cima Quando aparecer este iconzinho assim, ó Quando o cursor ficar desse jeito Você vai lá e pode alterar Tá me entendendo? Então eu vou pegar agora, ó Vou botar ele bem aqui E vou botar esse outro rapazinho pra cá também Tem que ficar os dois juntos Vamos ver como é que fica Pronto, ó Então aqui já é um fogozinho aqui Pra poder atrapalhar o nosso personagem Então agora que esse fogo aqui já tá atrapalhando o nosso personagem Eu vou aqui para a parte da configuração Vou clicar no monstrinho agora Vou clicar em comportamento E vou procurar aqui embaixo, ó Adicionar um comportamento ao objeto Isso daqui eu vou dizer o que Eu quero que ele faça uma determinada coisa aqui no jogo É um comportamento Ah, o nome já diz tudo Um comportamento No caso, o comportamento aqui Ele não vai estar aqui Então o que você tem que fazer? Pesquisar na loja Pesquisar novos comportamentos Pesquisar Aí você vai descer aqui pra baixo, ó Cadê? Pronto E você vai clicar nesse efeitozinho aqui, ó Flash Blink Aí você vai clicar nele E vai instalar no projeto Note, instalar no projeto Não é já instalar no personagem Ele não tá instalado no personagem Ah, que você só pegou esse comportamento E instalou no seu projeto Pra instalar no personagem, ó Tem que clicar aqui agora Flash Blink E quando ele vier esse aqui, ó Comportamento Flash Pronto Foi instalado Dá um aplicar Vamos para a fase 1 eventos E vamos clicar aqui, ó Adicionar um novo evento E evento é esse Toda vez que o monstrinho Cadê? Ele colidir Clica aqui em colisão Toda vez que ele colidir com o Pixel Flame Dá um OK Adicionação Clica no monstrinho Flash Blink Aí vamos aqui Duração do Flash Um segundo só Nada mais Porque se for muito mais Ou muito menos Pode ser muito rápido Então demora demais Deixa em um Vamos dar um play aqui Só pra vocês verem como é que ficou Então, ó Encostou no fogo Não encostou Não encostou Ah, ele está encostando ali Não, ele está encostando na fumaça Mas no fogo não Agora você encostar no fogo, ó Então é isso aí, gente Ficou bem show Bem simples O projeto Não tem nada demais Como vocês podem ver Tranquilidade Se vocês querem aprender mais Sobre criação de jogos Sobre desenvolver jogos pra celular Pra PC Deixem nos comentários Qual tipo de projeto vocês queriam ver Os comentários de vocês são importantíssimos Para que eu possa entender E ver qual é a necessidade de vocês Vocês querem desenvolver mais pra mobile Ou pra PC Qual é a ideia? Um jogo de plataforma Ou um jogo tipo aquele de torre Então deixem nos comentários Que eu vou responder todo mundo Beleza? Então é isso aí Acompanhe a nossa playlist também Se inscreva no canal E deixe o like E é isso aí, pessoal Um forte abraço Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Fui!